Bom, a gente saiu com um pneu para chuva, só que esse pneu é um pouco mais frágil que o pneu para seco e a gente acabou tendo um pneu furado. A gente teve que parar para trocar porque era impossível continuar no especial, a gente não conseguia mais andar. E aí com isso a gente perdeu alguns minutos já e a liderança que a gente tinha ontem. Agora a gente vai vir, a gente vai botar os pneus de seco porque os trechos não estão tão molhados e vamos ver, vamos terminar o rali e ver o que a gente consegue.